Olha essa guerreirona aqui que eu achei aqui, galera Olha essa guerreirona que eu achei aqui, no trampo Na vida louca E tira aí, tá tirando dinheiro de caminhão aí, ó 700 no dia, meu filho Olha aí, ó Seisão na diária do ajudante Tá vendo aí, galera? Olha o som aí, o ajudantão lá, ó Descarregando, no pôr do sol Olha o pôr do sol lá, ó Olha aí, a milona tá ali, ó Tá descarregando Olha, o bicho aqui é da... é guerreira, menino O bicho veio e foi por ali, pelo mato, ó 700 a diária aí, ó